Opa! Olha só que bagunça que tá isso aqui. Mas hoje eu quero falar com você. Não esconde. É, você mesmo. Você aí do outro lado. Você tem drone, não é verdade? Eu sei, eu sei, você tem. O seu drone está todo celebre. Eu também sei disso. Eu estava lá. Eu vi, eu vivi, eu presenciei. Presenciei. Você não me viu porque sou o Batman. Mas eu estava lá. E aí, por coincidência, o seu drone caiu e se estreflêlou. Vejamos se não, porventura. E o seu drone é um Cefly Fair 2. Tá bom. Tá difícil de achar peças pra esse drone. Mas aí, você teve uma brilhante ideia. Hum, vão entrar em contato com o ouvido para ver o que ele pode fazer. Ora, o que eu vou fazer? Nós temos aqui um Cefly Fair 2. Nós temos um Cefly 2 Pro, que dá pra colocar, inclusive, sensor de colisão. Cadê a tampa desse? Não acha nada aqui nessa bagunça dessa casa, né? Mas aí, eu vou fazer o mais óbvio, né? Que vai ser transformar um Cefly Fair 2 em um Cefly 2 Pro. Vamos à transformação. Então, nós começamos o nosso vídeo. E eu sou um belo de um conhecedor de tudo que rola com esse drone, né? Desde a época em que ele era apenas um Cefly Fair comum, um Ashina X4, um JJRC X12, o antigo Aurora. E depois disso, foi criado o drone Cefly Fair 2, este daqui. Diferenças entre eles, programas, bateria, modo de conexão. Esse drone Cefly Fair 2 se comunica... É o daqui, acho que nem liga mais, parece, né? É não, ele liga sim. A bateria... não liga não. Hum... Se eu mantivesse, ia dar ruim. A bateria é bem semelhante, mas não é igual. Em uma, nós temos aqui... As informações são exatamente as mesmas. As mesmas. São as duas baterias que realmente não são iguais. As duas placas... Eu vou mostrar para vocês as placas dos dois drones... Guardam semelhanças. Mas também não são... Iguais. Compasso magnético também diferente. Na verdade, vocês estão vendo em algum lugar, né? Compasso magnético diferente. O GPS... 1590... GPS o mesmo. Na verdade, gente, a grosso modo, o que muda nesse drone é o tipo de conexão. O Cefly Fair 2 não tem conexão via cabo OTG. O Cefly Fair 2 Pro, a conexão já é via cabo OTG. Feia coisa. E aí, no caso do Cefly Fair 2, é necessário um drone que seja 5G. No caso do Cefly Fair 2 Pro, não há mais essa necessidade. Eu vou dissertando sobre as peças e vocês já estão vendo aqui dos dois lados as diferenças de peças desses dois drones. Motores são iguais. Os três de pouso são diferentes. Mas, se você tirar o de um e colocar no outro, fica legal. Não dá para fazer isso porque, obviamente, vai desestabilizar o seu giroscópio. Então, como vocês já viram as diferenças entre os dois drones, vamos falar de programa. O programa de um é diferente do outro, né, gente? O que pese e utilizem o mesmo aplicativo, é uma situação que ocorre com muitos drones, que é o mesmo aplicativo funcionar em vários drones. Exemplo, o FIMI, que funciona com o FIMI 2020, 2022 V1, 2022 V2. O Hubsan 2, que pega o Zino Mini, SE, Zino Unipro, Zino 2, Zino Pro Plus. São vários aplicativos de drones que funcionam com vários modelos diferentes. E aí, como eu tenho o mesmo aplicativo para os dois, nós vamos tentar fazer a treta. Na verdade, nós vamos tentar. Eu não sei se vai enrolar, não. Mas a gente faz, né? Estamos aqui para isso. Na verdade, é uma loucura, mas... É, tem cara que é meio doido, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer e vamos ver se a gente consegue explodir o drone. Vamos às diferenças também de... O C-Fly F2, ele tinha uma câmera falsa? Que estranho. Não tinha câmera no... Que loucura é essa aqui? Não tem a câmera, não? Já o C-Fly 2 Pro, ele tem uma câmera junto com o ultrassônico. As placas, na verdade, são diferentes, mas a gente vai... A gente vai fazer besteira, mas vamos fazer besteira. Já que estamos aqui para fazer besteira, façamos besteira. Vamos nessa. Então, gente... A pergunta que não quer calar. Aqui eu substituí a placa de Wi-Fi de um C-Fly 2 Pro... Por uma placa de Wi-Fi... Volte aqui, um leque de um C-Fly F2. Está até com a carcaça antiga ainda, que não servirá nesse drone. São diferentes. É nítido que são diferentes, né, gente? Funcionando, eu teria necessidade de substituir os dois... As duas ventoinhas. Mas... A pergunta que não quer calar. Vai explodir? Vai funcionar? Na verdade, eu não sei. Nós vamos descobrir ligando, né? Pode pegar fogo, tá, gente? Eu já vou me preparar aqui para arrancar fora, né? Na verdade, eu tenho que me preparar para sair correndo. Eu já vou me preparar para arrancar fora isso aqui, tá? Vamos ver se dá o TAM. Nossa! Vamos ver se eu me embarcar... Nossa! Olha só isso aqui. Será? O Gimbal está calibrado. Embora não tenha Vision Position. Olha o Gimbal. Eu desarmei. O ventoinha funcionando, a placa de Wi-Fi funcionando. O Gimbal deu uma desarmada aqui. Eu vou me ligar de novo. E eu vou meter o louco aqui. Vou tentar fazer Bind, tá? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no aplicativo para que a gente possa confirmar se trocando a placa de Wi-Fi... Porque na primeira vez, ele não me deu Vision Positioning. Mas vamos confirmar se a gente trocando a placa de Wi-Fi... O C-Fly 2 Pro vira... O C-Fly F2 vira C-Fly 2 Pro. Vou ter que fazer conexão nesse controle, entrar no aplicativo e fazer Bind. Vamos lá. Beleza, cordilheiros? Já estamos aqui no ground. Vamos ligar o drone. E para que eu tenha funcionamento efetivo, eu vou ter que conquistar a Vision Positioning aqui. Porque se eu não tiver a Vision Positioning, não vou conseguir Bindar não, tá? O galho é que a versão anterior... Ele não está me dando Vision Positioning, não. A versão anterior não tinha nem sensor de colisão, nem sensor de colisão e a câmera de chão. Onde é que está? O C-Fly 2. Vamos ver se eu consigo encontrá-lo no Vision, né? Tendo em vista que a placa de Wi-Fi está funcionando. Não, não vai, não. Não vai, cara. Amba, meu filho. Olha aí. Vamos ver se a gente pode sonhar. Você, que tem um C-Fly F2, se você pode fazer um upgrade... Não, não conectou, não. Conectou, não. Eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer nesse drone, que é desligar tudo. Desligar drone, controle, desligar tudo. Ligar de novo. Vou ter que parear tudo de novo. Pode acontecer, inclusive, gente, de eu ligar esse drone e ele já fazer pareamento. Afinal, eu resetei o drone, né? Timbal está calibrando aqui na minha frente. Bonitinho, tá? Eu vou ter que fazer... Ele podia me dar um Vision Positioning. Seria tão auspicioso. Ah, o LED está piscando aqui na minha frente. Ah, não acredito. Deu Vision Positioning. E calhou, rapaz. Vocês não estão vendo. Mas eu estou. Vamos lá ver no aplicativo. Parece que vai... Olha, durante um pequeno intervalo de tempo, tive diversão, tá? Durante um pequeno intervalinho de tempo... Cadê o Ground? Eu quero o Ground. Ground. Vamos voltar lá. Ih, maluco. Teve diversão aqui. Can't connect? Have a try. Tá bom, meu filho. Vamos ver se ele gera imagem. Se gerar imagem... A diversão... A diversão começa. A diversão começa agora, tá? Olha lá o Vision. Não tem o Vision, tá, gente? Não tem o Vision Positioning aqui, não. E o LED está azul. O LED está conectado ao Ground, mas o LED está azul. Vamos ver se aciona o motor. Não, não aciona, não. Algo estranho ali. Vamos fazer uma parada que eu deveria ter feito. Já pensou se ele sai voando aqui, gente, na tora? O quê? Throttle below fail safe. Tá bom. Na verdade, nós estamos tentando aqui uma treta, né? A placa não é do drone. Se calibrar... Nossa, que coisa. Calibrou. Calibração de compasso. Estando ele bindado... Uma placa que não é dele. Coisa boa. Primeira calibração. Constou. Depois que eu faço a calibração de giro e compasso, eu posso começar a sonhar, tá? Tá ruim de calibrar. Olha, calibrou. É uma coisa estranha ocorre aqui, gente. Por quê? Beleza, consegui a calibração. Ele me dá informações de bateria. Nossa, me dá informação de bateria numa boa. Realmente, gente, eu estou usando o controle do C-Fly F2. O trótido não está dando certo, olha lá. Ah, ele não desce não, hein? Ainda não está. Claro, desarme. Espera que eu vou desligar e ligar o drone de novo. Que eu ainda tenho que mexer. Ainda tenho que mexer no drone. Eu preciso conseguir... Eu precisarei conseguir vision position. Os dois LEDs têm que ficar fixos. Para que eu consiga efetivamente dar um jeito no drone. Se eu conseguir vision position, eu consegui durante poucos segundos. Durante alguns segundos eu consegui vision. Se eu não conseguir o vision, não terá diversão. Ué, que coisa. Não voltou a imagem? Eu tenho que fazer o bint, então, toda hora? Que é a bojo, né? Vamos lá, então. Vou ter que sair do aplicativo, né? Vamos sair aqui do aplicativo e entrar de novo. Para a gente ver o que aparece ali para a gente. Beleza, me deu um start fly. Vamos ver o gimbal se mexe. Não. O gimbal não se movimenta. Vamos ver se ele tem. Aqui ele está para baixo. Ah, não. Aqui é o zoom do gimbal, né? E eu realmente não tenho. Ele está bindado, mas... Não manteve... A conexão. Claro, o modelo antigo, gente... Não tem... A ventoinha... Não tem... A câmera é de chão. Deixa eu ver uma situação aqui. Ah, lá, lá. O satélite funcionou. Nossa, moleque. Se eu conseguir... Trot, below, fail, safe. Não vai rolar uma parada aqui, tá? Dynamic waypoint. Modo... Vamos para o modo normal. Activation time... 17 de 1 de 2023. Realmente, os dados aqui são do C-Fly F2. Na manutenção dele. Finder Craft. A versão. 2.45. A do controle remoto. E ali está ali, ó. C-Fly A. Se eu conseguir pelo menos 7 satélites e ele entrar para o... Ele está sem vision position. Eu tenho que conseguir que os LEDs fiquem muito fixos. Se eu não conseguir isso, não terei diversão aqui, não. De qualquer forma, nós temos 5. É, o throttle não está funcionando. Eu não tenho vision, né? Eu tenho que chegar nesse drone, pelo menos em 8 satélites. Nós vamos aguardar calmamente. Tranquilamente. Deixa eu aproveitar e ver se ele vai gravar. Ele está gravando. Que interessante. Há possibilidade de sucesso aqui, hein, gente? Local fotos. Local vídeo. Olha ali. Há possibilidade de ter coisa engraçada aqui nessa manutenção, tá? Eu queria que esse drone ficasse em modo satélite. E gravou. Ele mostra que está no modo normal. Vamos ver se eu desligar. Ah, o GPS está desligado. Vamos ligar o modo GPS. Nossa, tem 5 satélites aqui, gente. Eu precisava de mais um pouquinho. Olha lá, olha lá. Deu, deu, deu. Ah, moleque. Let go position mode. Ele não está fazendo. Espera aí. Está com uma cara. Que o que está rolando aqui é o seguinte. Eu vou segurar esse drone aqui na porrada. Calma aí, gente. Eu teria que segurar ele no braço aqui. Acredito que ele não voe ainda. Mas se for voar, vai ter que ser na porrada. Ele ainda não está pronto. Para esse drone sair do chão, eu ainda terei que fazer alguma coisa. E realmente, é a placa de Wi-Fi do C-Fly. Fé 2, isso aqui. O drone está aqui na minha mão. E eu acabei de desarmar o gimbal. Ah, moleque. A placa de alimentação também é igual. É diferente. Olha lá. O trótio dele não funcionou. A placa de alimentação também é diferente. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e vou voltar. Vamos voltar. Partiu. Então, gente. Nós vamos terminar nossa primeira parte. Com a seguinte informação. Pegou satélite. Eu troquei a carcaça de baixo. E aí... Quer dizer, estava funcionando agora há pouco. Ah lá. Vision. Vision. Tem vision. Tem calibração de gimbal. Bem fraquinho o vision, né? E está bindado ao controle. Está bindado. Porém, não libera para voo. Fica azul. Como eu mostrei agora há pouco. Mas está funcionando. O ultrassônico também está funcionando. Então, nós teremos uma segunda parte desse reparo. Que é... Vamos botar aqui para vocês verem. Que o vision, em uma superfície escura, para e a partir do momento que há claridade suficiente, estabiliza. Se eu tenho vision positioning, tem condições. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer isso hoje. Eu vou ter que, de alguma forma, extrair as informações dessa placa, que está uma delícia de boa, né? Eu vou tentar mesmo fazer isso, gente. Essa placa está toda arrebentada. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, gente, vai ser copiar o programa dessa placa, tirar o daquela placa e colocá-la. E aí eu terei um C-Fly 2 Pro sendo controlado pelo modo antigo. O C-Fly FE 2 não tem. Deixa eu pegar um controle aqui. Aqui. Tem um controle de C-Fly FE Mini aqui. É bom que eu mostre a diferença para vocês. No C-Fly FE 2, a conexão entre drone e controle fazia um sistema ground. E era necessário eu acessar o Wi-Fi do meu celular para conectar com o controle, que era o receptor do ground. Já no modelo novo, o C-Fly Arno, o C-Fly FE Mini, já temos a conexão via cabo OTG. Não há mais a necessidade de entrar na lista de Wi-Fi para poder fazer conexão via Wi-Fi. Com isso, qualquer celular passa a funcionar no controle, no novo ground. Então, o próximo passo será realmente copiar e aí eu terei um C-Fly FE 2 transformado em um C-Fly 2 Pro com a possibilidade, inclusive, de colocar sensor. O que, na verdade, gente, já era possível até mesmo na versão anterior. Aqui do lado. Eles mudaram o local onde deveria ter o sensor colocando ele aqui na frente. É uma alteração que houve nessa placa. Como eu mostrei vídeo, deu para vocês verem, mas pelo desenho da placa, realmente, haviam os furos para colocar já esse soquete do sensor. Então, é isso. Eu vou copiar os programas, vou alterar o programa que existe na placa. Nós temos a placa controladora e a placa de Wi-Fi. E aí, depois, nós teremos um C-Fly FE 2 transformado em C-Fly 2 Pro. Vai ficar para o próximo vídeo.